...de atingir o nosso público, saímos graças a Deus de uma campanha vitoriosa em relação a votos, infelizmente a gente não vai estar na Câmara o ano que vem por conta de partido, por conta das regras eleitorais, mas fiquei muito feliz em ter tido 700 votos a mais do que na última eleição, 1736 pessoas confiaram no nosso trabalho, muita gente acompanhou a gente, gostou da forma que a gente fez campanha, gostou da forma que a gente conduziu o Se Ligue, gostou da forma que a gente conduziu o nosso mandato, eu acho que a gente tá legal. Eu acho legal, mesmo ele não sendo eleito por causa do partido, 1700 pessoas confiam nele ainda, você vê, a pessoa deposita ou vota nele com confiança, só que o partido não ajudou, né? Eu ouvi falar que você fez uma campanha limpa, literalmente, né, de limpar as ruas, tipo, questão de, eu não sei se foi mito, tá, questão dos panfletos, campanha impressa, né, que você tatuou bem fora dessa poluição que a gente tem em todo ano, essa mesma poluição na porta das escolas, na porta das casas, a gente sofreu um acidente por causa de panfleto no chão, e eu ouvi falar que você fez um trabalho bem limpo com isso, né? É, a gente, desde a última campanha, quando eu decidi ser candidato a primeira vez, eu sempre falei pra minha equipe, falava, olha, eu quero que a gente saia do tradicional da campanha, então, quando você pensa em eleição, você já pensa no papel jogado no chão, no carro de som, enchendo o saco o dia inteiro, e a gente buscou trabalhar sem essas duas situações, que foi um desafio muito grande, a gente não jogou papel na casa dos outros, e a gente não saiu com o carro de som. Graças a Deus, a galera acompanhou muito através das redes sociais, e o papel que a gente entregou pras pessoas foram pra aquelas pessoas que queriam receber o papel, então a gente dava aquela vida útil pro papel, né, não adianta você entregar o papel na mão da pessoa que vai jogar no chão, vai jogar no lixo. A pessoa vai fazer chuvinha de papel. Exato, a gente entregava o nosso material pra quem queria receber o nosso material, e a gente fazia a provocação pra que pessoas diferentes quisessem conhecer o nosso material. Então a gente sempre falava, olha, se a gente já tem uma pessoa que gosta do nosso trabalho, o nosso desafio é tentar fazer com que essa pessoa leve pra outras pessoas. E assim, a gente chegou em 1736 pessoas que acordaram no domingão e foram votar na gente, sem receber papel nosso na rua, sem pegar papel nosso no chão, que tem muita gente ainda que pega o papel no chão pra votar. É a confiança, né? Então a galera que votou na gente sabia o nosso número, sabia a nossa ideia, a nossa proposta, que foi confirmar essa confiança na urna, né? No dia da eleição, o Se Ligue fez um trabalho ali de limpeza na porta das escolas. Eu disse que eu ia perguntar pra você, eu fiquei sabendo disso daí, eu não sabia se era verdade ou se era mentira, mas tinha um pessoal comentando que tinha um pessoal do Se Ligue todo, com a roupa toda, limpando as frentes das escolas, mano. Aí eu falei, mas o Renatinho não usou papel, ele não fez campanha com papel, por que que ele tá limpando? Aí os caras falaram, não, mas o pessoal que foi lá limpar, eu falei, não, certo? Era os vereador que fez a campanha, que fez a sujeira, pegar as mesmas pessoas que sujou e contratar as pessoas pra limpar. Cara... Cara...